Música Falamos há pouco tempo sobre a cena do Pirac Tu dizes que nunca foram bradas Mas como é que tu olhas Para as cenas, para as músicas que ele lança Desigualdade Icônico, qual é a tua avaliação Em relação a essas músicas Ele manda muita habilidade, muito flor E ele elevou essa cena de falar de De marcas Foi o latão que lhe ensinou E ele elevou esse mambo A um nível Uau O que ele fala nas músicas É sonho de muito rapper Ele viveu Ou está a viver graças a Ao pai da Tizé E as péssimas governações Que o pai da Tizé teve Mas é pá Eu não acho que ele tinha que dizer Zé do Vamos ao Angola Depois ele também não é um bom e inteligente Não tinha como corrigir isso Percebes Não tinha como arranjar uma metodologia Diferente de comunicar o problema Ao presidente Ele apenas aproveitou e viveu É dos poucos gajos que Independentemente de estar vinculado A corrupção ou não O que ele falou Nas músicas Ele viveu Acabas por certa forma De dar mérito Por isso Não Não Está a chegar a parte Que eu tiro mérito Porque ele não pode se gabar De uma coisa Não tem mérito Em você ser baju Ou ser sustentado E te transformar Naquilo que aparentemente és Você não é grande Se você não construiu o império Tá bom Ok Fecharam Não é bom Não é bom de negócio No VIP room VIP table Com a engenha Isabel Não é isso que você fazia Certo Vai então fazer VIP room VIP table Você só não vem em Angola Mas continuam Mas continuem aí fora Não vem em Angola Não estão vos procurando Na PGR Não vem em Angola Acabou Vai aí a Maldiva No Dubai Não vão A Interpol Não vão vos traditar De lá Fica lá Faz VIP room VIP table Você vai conseguir Nem vai conseguir viajar Assim você é grande Mérito Vou te dar mérito Porque teu pai Deixou um carro Tipo Reptile Pai dele deixou um carro Uma casa Tá se gravando Nos lives Porque o meu pai Deu ter um carro Duas empresas Tô pai Esperaste que teu pai morreu Devia ter muito Pena da tua mãe Dos teus tios Quando ouvem você Nas redes sociais Pensam que você Tá contente Porque teu pai morreu Você vai dar mérito Nesse boneco Xê Manda esse boneco E dormir Jacarezinho Há dias Há dias Fizeste uma Fizeste uma publicação Que dizias Fizeste uma 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 Fizeste uma